Olha, eu estou no bairro Jardim Julieta, que fica nos fundos do bairro Pedra 90, em Cuiabá. E é um bairro que já foi constituído há pouco mais de 10 anos. Os moradores aqui me chamaram para relatar um problema muito grave que eles estão convivendo há muito tempo. Se você observar esse reservatório de água aqui, você já observa o motivo. Exatamente é esse. Falta d'água aqui nos moradores do Jardim Julieta. Para você ter ideia, boa parte dos moradores aqui já estão há meses nessa situação. Se a gente observar aqui, eles abrem a torneira, não sai nada de água. E infelizmente, essa situação está causando transtorno para boa parte desses moradores e também para a Roberta, que é a dona dessa residência na qual eu estou. Roberta, como é para você, gestante, conviver com uma situação dessa sem água? Para mim é difícil, porque eu estou gestante, tenho três filhos e sem água. Eu estou para cozinhar, eu compro água mineral, é para beber, para tomar banho também de vez em quando é água mineral, porque não tem onde tirar. E é isso. E aí, ou seja, é uma despesa a mais para vocês e um transtorno, né? É, porque eu tiro de onde não tem, né? Aí tem que se virar para manter, beber, tomar banho, cozinhar. E não é só o problema da Roberta. A Giovana foi quem fez o contato comigo pedindo esse apoio. Roberta, vocês já fizeram contato também com a Águas Cuiabá, né? O que eles alegaram para vocês? É, eles alegam que aqui não tem um georreferenciamento, que dá para colocar água, que esse bairro não existe. E a gente pede pelo menos para a ajuda de um caminhão-pipa. E eles falam que não pode mandar. E se a gente quiser, a gente compra um caminhão-pipa por 250 reais. E qual é a função do caminhão-pipa? O bairro, ele não é uma invasão. Essas pessoas compraram esses lotes, construíram suas casas. Como você observa aqui, no vizinho da Roberta também tem já um morador construindo a residência dele. E um outro detalhe que me chamou a atenção é exatamente isso aqui. Vem comigo, Júlio. Vem cá, Giovana, para a gente mostrar por gentileza. É que na rua principal aqui do bairro, a gente observa que existem a instalação de rede elétrica. Se você observar aqui na frente da casa da Roberta, olha lá. O poste, exatamente com transformador, com lâmpadas, ou seja, a própria energia identifica que esses moradores aqui, eles têm a condição de receber a energia elétrica. Os moradores pagam, né, Giovana, a energia, né? E bem cara. Muito cara. Aí, aqui assim, quando está na época da chuva é uma beleza, porque a maioria dos vizinhos aqui tem poço, né? Eu, no meu caso, eu tenho. Aí, o que acontece? Acabou de chover, parou de chover, entrou na seca, acabou, não tem mais água. E a gente fica nessa situação, indo buscar água de carro, tomar banho na casa de parente. E não está dando mais para a gente. A gente quer, precisa da Águas Cuiabá aqui. Urgente. Ó, a poucos metros, se você observar lá na frente, Júlio, onde está aquele homem caminhando, ali já inicia um outro bairro, né, Giovana? Sim, é o residencial Flor de Lis. E ali tem poço artesiano que distribui água, tem a central de água deles. E ali é um bairro que não tem nem cinco anos. Olha, então está fácil. A gente vai fazer aqui um apelo à equipe da Águas Cuiabá. Eu acredito que vocês irão olhar, sim, pelos moradores aqui do residencial Jardim Julieta, que fica próximo ao Pedra 90 em Cuiabá. Como ela falou, logo à frente ali existe um bairro que lá eles conseguem fazer o fornecimento de água. E você observa, cada residência você vê ali, ó, o transformador, você observa ali o padrão. Ou seja, eles estão pagando por essa energia. Agora, por que não fazer com que essa distribuição de água chegue a esses moradores? Eles estão dispostos a efetuar o pagamento, lógico, mediante o fornecimento desse líquido tão precioso. Com a palavra agora, Águas Cuiabá. Com a imagem dele, Júlio Cruz, apoio do Marcos. Arthur Garcia para a TV Cidade Verde. Com a imagem dele, Júlio Cruz.